Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e a fanbase de Resident Evil está surtando. Na verdade, quando que a fanbase de Resident Evil não está surtando? Sabe por que a fanbase de Resident Evil surta? Porque tem o que surtar. Porque tem fanbases, né, Silent Hill? Eu tenho... Todo meu coração tá com vocês, né? A fanbase do Silent Hill, coitados, eles não têm o que surtar. A gente ainda tem o que surtar. E o novo surto é, claro, o novo filme de Resident Evil. Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City, com o título Resident Evil Welcome to Raccoon City, que é o título original. E a gente vai falar sobre isso, sobre o novo surto, que não, não é o das fotos. O das fotos foi um surto, mas agora tem um surto novo. É confuso, sim. Eu vou explicar tudo pra vocês. E antes, então, você já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque eu sei que você vai, você tá surtando, mas assim, faz uma pausa no surto, aperta no botão de se inscrever, aperta no botão do like, é bom que você dá uma respirada, dá uma acalmada. Tá tudo bem agora. E já compartilha também esse vídeo, nosso canal, com seus amigos, pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Tá mais calmo? Então a gente vai conversar, tá bom? O motivo do novo surto da comunidade de Resident Evil tem a ver com Paul W.S. Anderson, que é o nome tão temido pelas pessoas que lembram dos filmes anteriores, a saga anterior de filmes com a Mila Jovovich, estrelando, né, protagonizando ali o papel como Alice, que era a grande heroína dessa saga de filmes do Paul Anderson de Resident Evil. Acontece que o nome do Paul Anderson apareceu naqueles sites que mostram press release, tipo um press center, né, que chama esse tipo de site, que é tipo uma central pra imprensa, tá? E aí apareceu ali o nome do Paul Anderson nessa imagem que tá aparecendo aí pra vocês. Tá lá, ó, escrito e dirigido por Joannis Roberts. Aí tem ali, produzido por Robert Couser, James Harris, Hartley Gorinstein. E aí vem o surto, por quê? Produtor executivo Martin Moskowitz, Vitor Hadida, Jeremy Bolt e Paul W.S. Anderson. E aí a internet veio abaixo, não só por causa do nome do Paul Anderson, Mas esses quatro nomezinhos aí, que são pessoas que estavam envolvidas com a saga anterior de filmes da Alice, né, os filmes lá do Paul Anderson, esses nomes também estão envolvidos com a produção da série live action da Netflix, pelo menos o Martin Moskowitz. O nome tá lá, né, o Martin Moskowitz, ele é um nome forte, né, dentro da Constantine Filme, então o nome dele vai tá nesse esroletudo, tá, gente? E, claro, Jeremy Bolt e Paul W.S. Anderson foram os grandes nomes aí que chamaram a atenção da galera. Bom, a gente vai conversar aqui, tá, a gente vai falar sobre o papel do produtor executivo, tá bom? Então, fiquem calmos, tá? Agora sim, gente, antes da gente entrar no papel do produtor executivo mesmo, eu vim segurar na sua mão pra não dar um tapa na sua cara, tô brincando, calma, relaxa, mas eu tô segurando na sua mão, imagina que eu tô segurando na sua mão, imagina que eu tô segurando na sua mão, você é fofa, prometo, olha só, você já passou pela saga de filmes da Alice que esteve no ar durante 15 anos, saiu em 2002, o último filme saiu em 2017, né, então começou em 2002, acabou em 2017, foram 15 anos, tá bom? Agora vai começar uma saga nova de filmes, a saga da Alice não era canônica, a saga nova de filmes também não é canônica. Então, meu anjo, por que que você tá surtando? Segura na mão da tia, por que que você tá surtando? A gente já passou por isso antes, fica tranquilo, assiste esse filme como um produto de entretenimento, uma inspiração lá, eles se inspiraram na série Resident Evil pra fazer um produto licenciado, porque é isso que esses filmes, a série live action, esses dois produtos, eles são produtos licenciados, ponto, ponto final, eles não vão interferir em nada nos jogos, eles não vão interferir em nada nas animações, esses sim são os produtos canônicos, e esses sim, principalmente, tudo bem, você quer cobrar a qualidade dos filmes, pode cobrar, fica à vontade, mas você tem que cobrar a qualidade dos jogos e dos filmes de animação, porque esses são os produtos prioritários de Resident Evil, e aí muita gente fala assim pra mim, nossa, mas você nunca critica os filmes pesadamente, gente, desculpa, eu passo por isso desde a época do Orkut, tá, assim, de pessoas falarem que, é que na época não se chamava de passando pano, né, as pessoas não falavam passando pano, as pessoas falavam que eu não era fã, que eu era uma pseudo-fã, que eu não era fã de verdade, porque eu cobria os filmes e tudo mais, eu vou continuar cobrindo, porque eu levo o nome de Resident Evil, tá, eu vou assistir como um produto licenciado, eu vou fazer análise, eu vou fazer crítica, eu vou criticar o que tem que ser criticado, mas assim, não adianta querer que tenha o mesmo peso dos jogos pra mim, porque pra mim não tem, eu não me importo, de verdade, eu não me importo, eu vou lá assistir o filme, beleza, vou lá fazer meu trabalho, faço a resenha, e é isso, se eu puder ter a oportunidade de entrevistar o elenco, vou fazer com a maior alegria do mundo, porque vocês sabem, é, Resident Evil é o meu trabalho, e é uma coisa que eu amo, sabe, é a franquia da minha vida, tudo que sai de Resident Evil eu me empolgo, sim, mas assim, eu realmente não me importo com a qualidade, o que eles vão fazer, se é fiel, se é igual, se não é, eu não me importo, porque não é prioridade pra mim, a prioridade pra mim são os jogos e os filmes de animação, e por que eu tô dizendo isso pra você? Porque pra você deveria ser também, pra você também deveria ser, gente, a gente já passou por isso antes, a gente já devia estar vacinado em relação a isso, e em relação ao coronga também, tá, então vacina isso, eu não poderia deixar de dar esse toque. Eu sei que muita gente já teve essa época de ter quase um AVC a cada filme de Resident Evil que era anunciado, e aí xingava o Paul Anderson, xingava a Mila, tem pessoas que xingam a Mila até hoje, reiteiam a Mila por causa dos filmes e tudo mais, e odeiam o Paul Anderson e tudo mais, eu tenho até foto com o Paul Anderson e com a Mila Yorovitch também, já entrevistei a Mila Yorovitch, porque é o meu trabalho, e também porque, cara, você acha que eu vou recusar uma oportunidade de entrevistar um elenco? Eu quero mais entrevistar todo mundo mesmo, tá, Dona Sunny Pictures? Um beijo pra senhora. Mas assim, a minha prioridade são os jogos, e pra vocês deveria ser também, tá? Gente, sério, a gente passou 15 anos das pessoas infartando por causa de foto, de adaptação de Resident Evil pro cinema. Quando que isso vai acabar? Os filmes não vão acabar, eles vão continuar existindo. Quer você queira, quer não. Você pode não assistir, mas eles vão continuar existindo. E é aquilo que fala, não, porque as pessoas não criticam pesadamente. Gente, assim, vocês se decidam. Ou eu sou influente pra Resident Evil, ou eu não sou, porque isso o pessoal pega muito no meu pé. Ah, se você criticasse mais ferrenhamente, que não sei o quê, porque você é relevante pra comunidade, aí tem gente que fala que, na verdade, eu não sou ninguém na fila do pão. Se decidam. Eu acho que eu não sou ninguém na fila do pão. Então eu acho que... Sony Pictures? Não escuta isso não, tá? Eu sou gay sim na fila do pão, tá bom? Mas assim, brincadeiras à parte, gente. Eu falar alguma coisa, não vai fazer os caras pegarem, cancelarem o filme e filmarem tudo de novo. Não vão. Ponto. Eles não vão fazer isso, até porque existe uma questão de, ah, a gente tem um orçamento X pra fazer esse filme, a gente já fez o filme, já gastou o orçamento, vocês querem que eles façam o quê? Não tem o que fazer. Pode ser que melhorem pros próximos filmes. Né? E a gente reclamou tanto dos vídeos do Paul Anderson. Melhorou? Você que vai me dizer. Né? Então, assim, eu acho que não adianta a gente ficar se estressando por bobagem. Esses filmes são produtos licenciados. A série live action da Netflix é um produto licenciado. Enfim, assista como um produto licenciado. Não é uma saga oficial que vai fazer parte dos jogos e tudo mais. Não vai. Então, eu acho que vocês estão se estressando à toa. E a vida é muito curta pra se estressar por causa desse tipo de coisa. E já que a gente falou de orçamento, então, pra que serve o produtor executivo? É justamente a parte financeira que ele faz. Ele é a pessoa responsável por captar recursos pra aquela obra cinematográfica. Então, ele é da parte financeira. Aí, ele capta o recurso. Ele vai administrar esses recursos da melhor forma possível. Ele vai fazer a distribuição. Ele vai fazer a organização desse orçamento pra esse projeto cinematográfico. Tá bom? Então, basicamente, o Paul Anderson, ele é o tesoureiro da coisa ali. É isso. Tá bom? Então, assim, ah, eu tô surtando porque o Paul Anderson falaram que não ia ter o Paul Anderson. Vai ter. Ele vai ser um tesoureiro. Talvez até um advisor ali. Talvez ele contribua mesmo, assim, como uma coisa mais de conselheiro. Porque ele já teve experiência com a franquia. Mas eu não acho que esse filme vá ser influenciado, de alguma forma, pelo Paul Anderson. Agora, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. É aquilo que eu falei. Decidam-se. Eu vi muita gente na internet falando que tava com saudade do Paul Anderson e da Mila Eubovic quando viu as fotos. Então, os problemas estão resolvidos. O Paul Anderson tá de volta. Só falta a Mila agora. Vocês estão mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo, gente? Vocês estão com saudade do Paul W.S. Anderson e da Mila Eubovic? Assim, eu não sinto saudade, mas não é pelo fato de, tipo, nossa, eu odeio eles. Não. Já foi. A saga deles, eles trabalhar 15 anos. Eles querem... A Mila, que talvez queira fazer coisas diferentes e tal. Fazer outras franquias de videogame, como Monster Hunter e tudo. E o Paul Anderson, bom, ele é da indústria e ele é envolvido ali com a constante em filme. Então, ele vai continuar trabalhando nesses tipos de projetos. Ainda mais um projeto que ele já tem um background. Agora, sentir falta, nossa, sentir saudade, eu não sentia nem nada. Até porque eu acho que pra ter uma nova visão da coisa, é legal você colocar pessoas diferentes. Você ter pessoas diferentes ali fazendo a sua visão nova da coisa, senão vira mais do mesmo. Mas, cara, eu nunca pensei que eu ia ver fã de Resident Evil falando isso. Tava sentindo falta do Paul Anderson e da Mila Eubovic por colocar cosplay na tela. E a gente falou mais sobre isso na live em que eu comentei as imagens do filme novo. Então, se você perdeu a live, eu deixei ela gravada. Então, vai lá assistir, tá bom? A gente comentou bastante coisa sobre a entrevista do diretor também. Que ele deu uma entrevista pro IGN e tudo mais. E aí ele comentou sobre as escolhas e tudo. E mais uma vez, eu falei lá naquela live e eu vou falar aqui de novo. Nada de atacar ator por causa do papel deles no filme. A Hannah John Kemen, que é a atriz que vai fazer a Jill, até hoje ela não abriu os comentários do Instagram dela por causa dos ataques que ela sofreu na época que ela foi anunciada como Jill. Não façam isso. Isso não é coisa de gente normal, gente, na boa. Isso não é coisa de gente normal, pelo amor de Deus. Seja civilizado. Isso é coisa de gente imbecil. Então, não façam esse tipo de coisa. Eu vi o ator do Richard, o Chad Rook. Ele é uma pessoa assim, cara, ele é o cara que vestiu a camisa. Ele tava meio que fazendo até meio que o... Ele tava sendo o piar desse filme. Então, ele ficava sempre levantando a moral do filme. Ele sempre tava falando do filme, falando Ah, nossa, fizemos refilmagem, algumas regravações ali do filme, não sei o quê. Às vezes é gravar a voz de novo, né? Porque às vezes não sai o bom áudio e tem que regravar, fazer o ADR que eles falam. E ele tava sempre falando do filme e tudo, deixando a galera entusiasmada. E me doeu muito o coração ver ele falando Pô, gente, vocês tão julgando o filme pelas fotos, calma, não sei o quê. Então, tipo, cara, ele tá militando por esse filme. E a galera tava sempre ali seguindo ele pra acompanhar muito as novidades do filme. Que ele era a pessoa que mais postava, o cara mais entusiasmado nas redes sociais. E me doeu muito o coração ver ele, parece que jogaram um balde de água fria nele, assim, sabe? Então, vamos com calma, vamos com calma. A gente não precisa culpar os atores, né? Enfim, é aquilo. Eu acho que ninguém precisa faltar ter um troço por causa de filme inspirado em jogo de videogame. Então, vamos com calma. O produtor executivo, ele vai ser o tesoureiro. Obviamente que ele vai dar um pitaquinho ali, aqui, porque é o Paul Anderson, ele já trabalhou com isso, né? Mas a gente só vai saber mesmo quando o filme sair. Quando ele estiver no cinema no dia 2 de dezembro, aqui pra nós, né? Aqui pra nós no Brasil, né? Então, vacinem-se pra gente poder ver esse filme juntos no cinema como uma obra apenas inspirada em Resident Evil. Um produto licenciado. A gente vai lá, compra o ingresso, come a nossa pipoquinha, vai embora pra casa e é isso. Tá bom? Sem sofrimento, sem choro, por favor. Eu tenho um último recado pra te dar, mas antes eu vou lembrar você que você pode apoiar o nosso trabalho no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou R$3,00 no boleto. Você também pode ser membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo do player. Se não, tem o redirecionamento aqui e o link na descrição também. A partir de R$2,99 você vai ter acesso a várias recompensas e benefícios. E você também pode ser um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database, onde a gente tá fazendo lives de terça, quarta e quinta, às 19h e às sextas-feiras aqui no YouTube, às 19h também. Nem sempre, porque às vezes a agenda de lives se complica, ainda mais setembro que tá sendo um mês bem agitado. Então às vezes a live vai ser num dia diferente. Então fiquem ligados, ativa as notificações aqui, tá bom, gente? Você pode ser um sub lá a partir de R$7,90 por mês ou você pode assinar o Prime Video, né, o Amazon Prime e você vai ter acesso ao Prime Video, todos os rolês lá da Amazon e você ainda pode ser sub lá do nosso canal sem colocar a mão no bolso pra mais nada, porque já tá incluso no pacote do Amazon Prime. E agora sim, o recado final. Nessa próxima segunda-feira, que vai ser dia... Aquela lá que nem... Ah, dia 6. No dia 6 de setembro, às 19h do horário de Brasília, eu e o meu amigo Felipe Demartini, do New Game Plus, a gente vai entrar ao vivo pra comentar com vocês, pra conversar com vocês a respeito do filme de Resident Evil, ou ele vai comentar as expectativas dele, eu vou comentar as minhas, a gente vai conversar bastante sobre isso. O Demartini também é uma pessoa que acompanha há muito tempo os filmes de Resident Evil, os jogos de Resident Evil, a gente já trabalhou juntos, então a gente vai fazer uma live pra comentar como fãs mesmo da franquia e tudo mais sobre esse novo filme, essa nova saga, a gente não sabe se vai ser a saga, né? A gente vai depender muito da bilheteria, esses novos filmes aí de Resident Evil, este novo filme, tá? Então já ativa a notificação e fica ligado, porque eu vou abrir o evento no fim de semana, tá bom? Pra você não perder, fica ligado aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Respira, respira. Namastê.